Boas maldas, bem vindos a mais um vídeo, bem vindos a mais um Road Talk e o comentário que venceu no último, com mais likes e mais respostas, foi o do Zeca Zeca e ele pergunta que cuidados ter quando se anda com um motor sempre em alta rotação. Zeca Zeca, para já obrigado pelo teu comentário e benceste, tu benceste, o primeiro cuidado a ter é não andares com um motor em alta rotação, é o melhor cuidado que podes ter, mas vocês querem pau, querem andar no aço, o que é que eu vos posso dizer da minha opinião pessoal, não sendo mecânica, não sou mecânico, não percebo nada disso, senão não pagava para fazerem. Cuidados a ter, pá, alta rotação, pá, um bom óleo, não andarem com aqueles óleos fatilosos, tipo água, não é, ter um bom óleo, nem aqueles tipo pasta de dentes, não é, um bom óleozito, bons filtros de óleo, também não andarem carros de semenga, se vão andar com o carro sempre no pau, convém ter esses, esses elementos bons, bom filtro de gasolina, os bons injetores para nenhum se calar em alta rotação, se não, berabel, ter atenção às bombas de gasolina para também não se calar em alta rotação, se não, berabel, sendo um carro que vai andar em alta rotação, rotações fora dos padrões originais, ou seja, mais rotação, ter atenção à eletrónica, como é que está feita, por exemplo, eu tenho o feedback da malta dos ondas, que põe rotação a potes e a malta dos capos põe a rotação a potes e depois não põe molas de válvulas e depois, berabel, resumindo, bons óleos, bons filtros, atenção para os injetores, boa gasolina, não andem com a 92 do mestre maco, nem do IKEA, boa gasolina, ter a parte da manutenção, lubrificação sempre em ordem. Depois, se for uma rotação muito excessiva, que já não é um parâmetro original, lá está, boas molas de válvulas, guias, sedes, ter o motor minimamente preparado para aceitar essa rotação extra que vocês lhe vão colocar, do que é que adianta vocês colocarem-me a mim agora a correr ao lado do obicoelo, o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer, vou ficar com a língua de fora e vou morrer na praia, o mesmo se passa com o motor, vocês têm o motor preparado para fazer 6.000, 7.000 rotações, põem-no a fazer 9.000, o que é que vai acontecer, ele vai fazer espargata, inevitavelmente vai fazer espargata. E pronto, essa é a minha opinião, lembrando que eu não sou mecânico, é apenas a minha opinião das experiências que eu tenho, tive e vou tendo no mundo do aço e de modificação automóvel. Malta do aço, fiquem bem, já sabem, o comentário a este vídeo, com mais respostas e com mais likes, vai ser o comentário que eu vou abordar no próximo Roadtalk, Roadtalk. Lembrando, este é o Roadtalk, não é o Top 5, Top 5 é, no outro vídeo, que eu vou já abordar de seguida e vou lançar no outro vídeo, portanto, no próximo vídeo vai ser já de seguida, mas só vai sair no outro dia, porque eu tenho andado a deixar estes temas um bocado de parte, porque tenho tido outros, unboxing e coisas do género, como tal, vou já fazer o Top 5 vencedor do último e agendarei, editarei e agendarei e até que muita voz me dou para um outro dia. Tá malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem, grande gás!